O Memorial aqui do Maraca, com as camisas dos grandes jogadores. Brunem. Joutinho. Bola tocada, Vida ao Passeio. Banner. Tiago Silva. Robin. Dômeus. Max. Boas, Lula. E esta, a Vila Luiz, um monte de jogadores aqui. Jardim, senhoras e senhores. Jardim, senhoras e senhores. Jardim, senhoras e senhores. É, isso aí é tudo que se lembrava de bom.